Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quero Ser Trader, programa semanal onde nós falamos sobre análise técnica, sobre pontos importantes para você que está buscando conhecimento no mercado financeiro e tentando evoluir principalmente no seu operacional. Convido todos vocês a se inscreverem no canal do YouTube, ativem o sininho de notificações para que vocês possam ser avisados sempre que eu postar videoaulas novas. O tema de hoje é respondendo uma pergunta que deixaram aí como sugestão de tema, exatamente abordando o seguinte ponto. Por que é tão difícil estopar? Por que é tão difícil assumir a perda? Ou seja, por que o dia de loss é tão maior do que o dia de gain? E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. A maioria dos traders já passaram por isso, aqueles que operam, aqueles que vêm de um período mais longo de experiência, sabem muito bem o que eu vou falar nessa videoaula. Porém, aqueles que estão começando, é importantíssimo saber como lidar com isso e eventualmente criar algumas estratégias para que você evite exatamente passar por isso. Bom, é natural que ao entrar numa operação, todo mundo tenha receio de que ela dê errado, mas ao mesmo tempo se sinta muito forte quando ela começa a ficar contra a sua operação. O que isso significa? Você toma um stop na primeira operação, na segunda muitas vezes você acaba deixando esse loss a ficar ainda maior. E aí é que entra um ponto importantíssimo. Se você não tiver autocontrole, você entra no que nós chamamos de descontrole total ou outros vão falar do over trading, que é quem opera demais ao longo do dia. E você se desconecta de toda a estratégia que você estava tentando utilizar, se desconecta da disciplina que eventualmente você se propôs a ter e começa a operar de forma muito mais intensa e acaba tomando muitos stops ao longo do dia e no final do pregão você percebe que aquele operador não era você mesmo. Era outro cara que estava ali, era outro operador que estava ali executando as ordens. Ou seja, você perdeu completamente o controle. E de repente uma meta que era de R$100 de loss virou R$1.000 ou mais até do que isso. Percebam agora que a gente descobriu que a maior parte dos traders são mais fortes para suportar a perda do que suportar muitas vezes o ganho. E é aí que mora a virada de chave. Um trader de sucesso, ele consegue controlar muito bem as duas pontas. Saber ganhar é fundamental. Muitos acabam matando o ganho cedo demais. Tem uma meta de R$100 no dia, por exemplo, quando chega em R$50, já está cheio de medo de devolver esses R$50. Ou muitas vezes, chega nos R$100, mas quando é o dia da perda, ele perde R$1.000. Aí você fica um, dois, três, quatro pregões no campo positivo, mas um único pregão te leva todo o ganho desses últimos dias e te deixa até mesmo no negativo. Então a gente está falando que é natural que as pessoas deixem a perda aumentar e quando estão ganhando dinheiro, acabam cortando o lucro cedo demais. Acabam zerando as suas posições e se satisfazendo com um ganho menor. Até pelo fato de ter muitas vezes aquela ideia, poxa, eu preciso pegar de volta o que o mercado me tomou. Eu preciso recuperar um pouco do que o mercado tomou. Legal. Aqui vão algumas dicas para você lidar melhor com isso. Primeiro, eu já falei isso em outras videoaulas e vou falar novamente. Todos vocês precisam ter um plano de trader. Um plano para seguir ao longo do dia. Se você não tem um plano, provavelmente vai chegar algumas situações no meio do pregão que você vai ter dúvidas. Entro na operação ou não entro? Se você tem um plano, é muito simples. Tem as características operacionais? Tem. Eu estou convicto do que eu estou fazendo? Estou. Então eu vou me posicionar. Quando você tem esse checklist desse plano operacional, à medida que você vai validando todas as características que o mercado tem que ter, você tem um ok de todas as características do seu plano, você vai entrar na operação e vai se sentir seguro. E aí entra a segunda dica. Quem zera cedo demais as suas posições, eu sugiro exatamente o seguinte. Trabalhem mais com as ordens automatizadas. O que isso significa? O stop gain e o stop loss automatizado. Quando atingir o stop gain, ele cancela o stop loss. Quando atingir o stop loss, ele cancela o stop gain. Por que vocês vão fazer isso? Porque muitas vezes a gente precisa levantar um pouco da frente do computador, respirar um ar, tomar um copo de água, limpar um pouco a mente e aí voltar e reavaliar o mercado. Se você ficar na frente do computador, provavelmente vai acontecer o seguinte. Você vai entrar na posição, o mercado vai oscilar metade do que você previa de alvo, ou até mesmo menos que isso e você já vai estar sentindo o desejo em zerar. Logo, você está provavelmente auto sabotando o seu plano de trade. E a sugestão de você levantar da frente do computador é exatamente a seguinte. Você já assumiu um risco na operação e você também imagina um alvo para a operação. Para você se tranquilizar e não ficar naquela sensação de vou devolver, o mercado vai voltar, levantando da frente do computador, respirando um pouco, limpando a mente. Aí quando você voltar minutos depois, reavalia de novo o mercado. Muitas vezes ele vai chegar perto realmente da sua saída e vai acabar voltando. Mas você vai criar o vício na sua mente de que, estando certo do movimento, você precisa estar seguro de que o alvo vai ser atingido e que ele até mesmo vai ser superado. Tirar esse hábito que a grande maioria tem de duvidar do movimento. E essa é uma das formas que ajuda muito a galera. Quem fica na frente do computador o dia todo, acaba que muitas vezes dominado pela ansiedade e acaba matando cedo demais as suas operações. Logo, com esse diagnóstico que eu estou passando para vocês, quem está começando precisa tomar muito cuidado em suportar mais a perda e menos o ganho. É o contrário, pessoal. Um bom trader, um trader vencedor, ele primeiro respeita o seu setup, ele segue esse checklist ao pé da risca. Segundo, ele respeita o seu limite de loss fielmente. Não tem essa história, ah, perdi 100, a meta era 100, vou arriscar mais uma vez, foi para 200. Ah, poxa, quem já está com 200 mesmo, já está tudo errado, vou tentar mais uma e vai para 300. Isso não acontece, porque ele sabe que o dia está errado, né? Então, provavelmente ele vai sair perdendo 500, mil ou mais, depende da proporção de meta que você tem. E a terceira e principal informação é que ele sabe ganhar, né? Então, a maioria das pessoas que estão num ciclo negativo, eu descobri que elas sabem perder, mas elas não sabem ganhar. Na verdade, elas não sabem nenhuma das duas coisas, né? Elas só suportam mais a perda do que suportam o ganho, ou seja, o ganho é menor do que a perda. Então, esse dilema que vocês acabam enfrentando precisa ser quebrado. E a autoavaliação, a construção de o que nós chamamos de disciplina operacional, depende muito de você. Você precisa se autoavaliar o tempo todo. Poxa, eu segui a minha estratégia? Não, eu não segui. Onde foi que eu quebrei as premissas da estratégia em tal situação? Como o mercado estava naquele momento? Por que eu fiz isso? Por que eu não entrei na operação? Ou por que eu entrei? Essas perguntas vão te levar a detectar onde estão os seus erros. E aí, cabe a você corrigir esses erros. Falar é muito fácil, sem sombra de dúvidas. Mas se você tiver proposto a criar esse vício de ficar mais à vontade com o ganho e controlar a sua perda, deixá-la de forma limitada, dificilmente você vai se deparar com uma situação como essa. Meta de R$100,00 e quando perde, perde R$1.000. Não faz sentido nenhum. Dificilmente a conta vai fechar no final de um determinado período. Então, a videoaula de hoje é exatamente para que vocês façam essa autoavaliação. Quem não tem esse checklist, faça também esse checklist e siga ele ao pé da risca, limitando sempre a perda e ficando mais à vontade com os ganhos. Vai acontecer operações que vão chegar perto do seu alvo e vão voltar e vão acabar te estopando. Mas no movimento de tendência, quando você está buscando 100, 200, 500, 300 pontos no índice, enfim, de acordo com a sua estratégia, é importante você acreditar até o fim que aquele alvo vai ser atingido. Ok? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Fica essa dica para vocês. A gente não pode criar desculpas para um dia onde você acaba devolvendo muito mais do que era o previsto. Isso só existe uma explicação. Indisciplina. E, claro, aprendam a lidar com o ganho e com a perda de forma separada. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo programa e bons investimentos a todos.